Fala Escolhidos. O Botafogo retirou a proposta feita ao Inter Miami pelo volante Gregori, que estaria próximo de um acerto com o Bahia. A informação é do jornalista Matheus Medeiros, da Medeiros TV. De acordo com o jornalista, a proposta do Botafogo envolvia uma quantia a mais o zagueiro Victor Cuesta por Gregori e pelo atacante colombiano Emerson Rodrigues, de 23 anos, que também pertence ao Inter Miami. No entanto, as negociações não avançaram porque não pegou bem na diretoria do Botafogo a tentativa do Inter Miami de tentar atravessar o negócio por Christian Medina, volante do Boca Juniors, que foi transformado em objeto de leilão. Ainda segundo Matheus Medeiros, o Botafogo tem outro volante como plano a com negociações em curso. No entanto, o nome é mantido em sigilo para não atrapalhar as tratativas. Se inscreva, deixe o like e compartilhe nos grupos de botafoguenses.